Rios de alegria E os diabos vivos que descem do seu trono Faz jorrar no meu interior Enche a minha vida, enche esta casa da tua alegria A alegria de ser livre, a alegria de ser salvo A alegria de ser alvo da tua graça Meu Jesus Olá mulheres lindas E hoje eu estou começando Moda com Música com o Cláudio Deixa aqui no meu cenário, lindo e maravilhoso E ele fica no nosso programa Moda com Música Hoje com a nossa parceira Tângela Moda Cristã Gente, dá licença Deixa eu fazer uma pose bem legal aqui pra você A gente se sente quando tá com uma roupa linda e maravilhosa E hoje nós temos muitas novidades E ó, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Eu vou passar pra você todos os detalhes Da maior atacadista de moda evangélica Que é a Tângela Moda Cristã Peças na loja da Tângela... Gente, dá licença, deixa eu falar Peças a partir de R$ 25,00 É isso mesmo A Tângela hoje tem sido uma das maiores atacadistas da moda cristã no Brasil Não, não só no Brasil, né Dentro e fora do Brasil Eu tô aqui, né Porque eu não consigo decorar tudo Embora depois eu vou colocar aí pra vocês Na tela eu quero falar eu mesma pra vocês, né Tem atacado em varejo Melhor atacado do mercado Com peças a partir de R$ 25,00 E o WhatsApp, mulherada Corre lá pegar a caneta Só na caixa E eu já vou passar o WhatsApp pra vocês Vai lá Já pegou a sua caneta? Já pegou o seu papel? Ou mesmo no seu celular? Anota aí É o 629-96-93-2405 Até eu decorei Brasil, ó 629-96... Opa, será que eu tô falando isso? É... 99-693-2405 629-96-93-2405 Adiciona aí Tá pra você pedir no atacado É isso mesmo, gente E as redes sociais Tângela Moda Cristã Você pode acompanhar no Instagram E a partir de agora Essa hashtag Tem prêmios pra você E a fanpage também Tângela Moda Cristã Som na caixa Eloísa Cover Canção em louvor Sou sobre um gemido Ainda consigo expressar Jesus, só tu pode me ajudar Ai, eu lembro Que o Espírito É meu intercessor E que ele pode Interpretar a minha dor E que além de tudo Isso é meu amigo E sendo assim O meu gemido Abafado não é a voz E aos pouquinhos Vou dizendo que me dói E é a lei que ouça A voz do meu amigo Por que te eu choro Se eu não sofre Estando assim Se socorro Sou pra ti Ô gente Eu estou apaixonada Nesta blusa Isso mesmo Você que está entrando agora Tângela Moda Cristã Mulheres Tem muitas mulheres aí Manda beijo Manda beijo Eu quero mandar beijo Pra todo o Brasil Todas que estão ligadinhas Na programação Moda com Música Tá? Hoje a gente vai Mandar beijo especial Pra ganhadora da live passada Que foi com as irmãs Isso mesmo Arroba as irmãs As roupas maravilhosas também Mas hoje é a vez Da nossa amiga Olha aqui gente Olha aqui Olha Dá licença Brasil Look Look Ó Eu amei Essa gola Maravilhosa Essa blusa aqui gente Tanto que você pode Ter várias opções De saia Você pode usar Com esta saia Que faz um conjunto Com ela Você pode usar Com uma saia preta Vermelha Marrom Qualquer cor Você vai ficar linda E elegante Tá? Eu vou pedir pra Yara Tocar uma música linda Eu quero ficar um pouquinho Mais com esse look Que eu amei Inclusive acho que eu vou até Terminar o programa Depois com ele Eu amei Verdade Olha só gente Ó Ó Lindo e maravilhosa Anotou o zap aí Pra você pedir no atacado Meia dois nove nove meia nove três Vinte e quatro zero cinco Só na caixa Reame e canta Eu vou ali Mas eu volto Com suas mãos e adorem a presença do rio Você é dia de festa E a tristeza que não tem vez Ah Esse sorriso seu tão lindo Eu me pego assim sorrindo Quando você sorrir pra mim Ah Esse sorriso é empolgante Me faz chamar assim bem grande Quase não cabe mais em mim Ah Esse sorriso é um presente Você me enche Ai gente Eu estou simples Simples Simplesmente Apaixonada Olha só gente Olha o detalhe Vou chegar aqui um pouquinho Eu não gosto de dar trabalho pro câmera né Olha aqui gente Olha esse detalhe Todo trabalhado na renda Com esses botõezinhos Maravilhendos Maravilhendos Olha o detalhe dessa mão Ai eu desabotuei É o meu gatinho É o meu gatinho Olha só gente Deixa eu mostrar esse detalhe aqui pra vocês Olha Olha o acabamento Das roupas da Tângela Moda cristã Gente Maravilhoso Sempre elegante Essa abertura Eu estou apaixonada E eu particularmente adoro poá Por favor Olha só Olha só a combinação Vermelho Com poá Tanto no verde Quanto no branco Gente Eu acho que foi a combinação Mais perfeita Que fizeram Olha só Com essas flores Maravilhindas Inclusive Usei essa roupa Aqui ontem Isso mesmo Eu não resisti Não consegui Nossa Meu câmera hoje Tá assim É que tá toda Pauleira aqui né Eu não resisti Esperaram Moda com música E eu usei Essa saia ontem Claro Usei Amei gente Fiquei apaixonite É verdade Apaixonada Gostei Eu tô amando esse acabamento Você que quer ir elegante Eu já passei pra vocês o zap Mas eu vou colocar aqui de novo E vou repetir pra vocês 62 99693 2405 O melhor atacado do Brasil É imbatível gente É o atacado Da Tângela Moda Cristã Peças a partir de 25 reais Brasil Olha só gente É muito barato né A partir de 25 reais Entrega pra todo o Brasil Fora do Brasil Você que quer montar Sua loja Quer montar a sua Representação Da Tângela Moda Cristã Você já pode Adicionar o zap Aí gente E ó Tem prêmio na hashtag Lá no Instagram Arroba Tângela Moda Cristã Foi lá Colocou a hashtag Já está concorrendo Olha gente Ai não tô lendo Eu amei Você viu que eu voltei Com meu gatinho Esse gato É a Samuca Eu coloquei o nome dele De Samuca Em homenagem Ao meu amigo Samuca Vídeos Não tem nada a ver Com o Samuca Que o Samuca É morenão E o Gato Branquelo E o Gato Branquelo Mas aqui em casa É assim A gente mistura mesmo Tem o Samuca Tem a Lá O Paulo André E tem também O Clá Que é o que eu Fiz a abertura aqui Eu amo gatos Pra quem não sabe Tá Não Gente É coisa mais linda Pega a caixinha Com tudo Deixa eu ver Coloquei uma caixinha ali Vou mostrar pra vocês Aproveitando que você tá Olhando e admirando Esse look Olha aqui gente Olha aqui Vê se eu aguento É verdade Coisa mais linda É um limpando o outro É um brigando com o outro E a minha casa Tem cinco gatos Dá licença Pra você que não gosta Não posso fazer nada Então gente Hoje Eu estou com essas maravilhas Esses looks perfeitos Vou pedir pro meu câmera Mostrar mais uma vez Esse Olha lá Colocando de volta Minha gatinha de mamãe Coisa mais linda Deixa aqui de cenário Né gente Ainda tem o Paulo André E ainda tem a Laquita É verdade Mas olha aqui Mostra aí Olha só gente Olha Lindo Gostou? Eu também amei Olha esse detalhe gente Gostei Essas roupas da Tângela É pra você chegar Chegando linda Qualquer ocasião Tá Qualquer momento Você pode usar Porque eu acho Que a elegância da mulher Não é toda hora Ela tá Sabe assim Tem hora que você coloca Uma roupa mais clássica Assim Eu amei essa camisa Essa camisa eu adorei Gente Ó Ó Linda né Tem hora que eu falo coisa Que nem eu entendo O que eu falei O que é que tem a ver Isso que eu falei Nada A Yara disse assim Não tem nada a ver Ah tem um botãozinho Aberto aqui ó Não Aí foi o que eu esqueci Ó Comportada Linda Maravilhosa E hoje tem prêmio lá Com a hashtag Moda com música No Instagram Da Tângela Moda Cristã Moda com música Vai lá gente Moda com música Arroba Tângela Moda Cristã Tem que me seguir também Tá Vale prêmios Pra quem me segue E quem segue Arroba Tângela Moda Cristã E no final Eu vou passar o nome Da vencedora Gente A gente vai entrar em contato Com a ganhadora Porque Já aconteceu De a gente mandar O brinde Pra pessoa errada A pessoa cria Um Instagram Parecido E a gente acaba Não atentando Então agora A gente vai entrar em contato A gente vai passar O primeiro nome A gente vai entrar Em contato com a ganhadora Pra estar enviando Os brindes Tá Mas você pode comentar Lá a hashtag Moda com música Música Lá no Instagram Arroba Tângela Moda Cristã Gostar Mas eu preciso mostrar Outros looks Pra vocês Brasil Som na caixa DJ Enquanto eu vou dar Mais uma passadinha Com essa camisa Lindíssima Aumenta o volume Eu vou Mas eu volto Me dá vontade De abraçar Porque você me faz Feliz Esse sorriso Esse sorriso Tão 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 É o meu bem Mais precioso Que o meu Deus Mandou Pra mim Deus te trouxe aqui Quer falar com você Tenho o melhor É pra você Na coleção Que você pode montar A sua loja Gente A Tângela É a maior Atacadista Deixa eu te falar Uma coisa Imbatível Peças a partir De R$25 Olha esse vestido Lindo Não que esse seja R$25 Mas tem peças A partir de R$25 Pra você revender Pra você colocar Na sua loja Eu gostaria Que o meu câmera Passasse bem devagarzinho Gente Esse vestido É aquele que você Tá saindo correndo Não tem tempo De passar roupa Olha só Gente Ó Cintura Tá vendo Ó Lindo Maravilhoso E olha só Gostou Eu também Amei Você pega esse vestidinho Tá alto correndo Tá saindo correndo Vai pro culto Vai pra uma loja Vai pro centro Vai pro shopping Qualquer lugar Ele cabe bem E eu estou Amando esse vestido Olha lá Tá vendo Olha lá Já vai derrubando o cenário Já vai brincando Tá Ainda falta um gato Pra eu mostrar pra vocês Cada look é um gato Gente Cada hora Tá vendo Aí vão ficando Onde coloca Vão dormindo Isso mesmo Eu também amei Deixa eu mandar beijo Pra Mazé Mazé de Divinópolis Ai que lenda Beijo gente Pra todas vocês São muitas mulheres Entrando aí Comentando Então Beijo pra todas Tá Não dá pra gente Ficar mandando Recadinho Recadinho Agora Que é aquela live Que a gente tem que fazer Colocar os dados aí Mas eu vou voltar Depois você pode me acompanhar Na página oficial Sempre tem uma palavra Seguir a página Deus na minha casa A página Deus na minha casa É pra trazer aquela palavra Pra vocês E eu conto com vocês aí Compartilhando Tá bom Você vai compartilhando Porque vai ficar Muito legal Quero mandar beijo Também pra minha amiga Tângela A Tângela Que tá abafando Bombando em todo o Brasil Como a maior atacadista Da moda cristã Acredite se quiser Gente Olha O acabamento Da Tângela Até na linha Que é mais em conta Você fica impressionado Porque as vezes Você fala assim Ai Uma peça de 25 reais Deve ser aquele acabamento Aquela que puxa pio E acaba tudo Não gente O acabamento da Tângela É perfeito Que deve ser por isso Que ela tá fazendo Todo esse sucesso aí Quero mandar beijo Também pro Júlio César Gente Pessoal Os homens também participam Da nossa moda com música Claro Tá por dentro aí Ele dá dica Aqui ó Mãe Tia Namorada Esposa Vai lá Corre olhar Os looks Da Vanilda Bordieri Ó Deixa eu dar um recadinho Pra vocês Semana que vem Minha amiga Rose Matias Isso mesmo Minha amiga Rose Matias Vai estar inaugurando A loja dela Lá em Moituva E o programa Moda com música Vai lá Ao vivo Ai que lindo Vamos desfilar As roupas da Rose Modas Isso mesmo gente Benditas Agora Benditas Pertence A Rose Matias Beijo Minha fofa Minha linda A Rose Minha irmã Minha irmã do coração Que eu amo A Rose E eu vou estar Ao vivo Lá na loja dela Fazendo moda com música Em Moituva Vou passar o endereço Porque eu quero vocês lá Fervendo Inauguração Vai ter um coquetelzinho De inauguração Olha gente Eu vou correndo ali Porque eu preciso mostrar Mais dois vestidos Lindos Desse Desse Estilo Para vocês Com outras estampas Eu já volto Sou na casa Confido agora Eu vou passar o endereço Aleluia Na sua fé, gado deu hambúrgados Uma gado deu, gado deu hambúrgados Pensa nas crenças, gado deu hambúrgados Felícia Lima na moda com música Precide que faça isso Precide Precide Precide, vem caca, vou fumir Dance Dance, vem caca, vou fumir Ai gente, nossa, cheguei a suar hoje, hein? Programa Moda com Música Com a nossa parceríssima Tângela Moda Cristã Gente, isso aqui é o básico, tá? Tá com pressa, quer sair correndo Tá atrasada pro culto, tá atrasada pro trabalho Tá atrasada pra ir pro shop, pra encontrar os amigos Deixa eu dar essa dica pra você, gente Corre, tá? Coloca esse vestidinho lindo Pode usar com tênis, isso mesmo Eu coloquei com sapato Porque eu sou baixinha Pra quem não sabe, gente Eu sou bem nanica Eu sou quase mac made, autora Então, mas você pode usar com tênis Que hoje, o vestidinho midi Ele vai bem com o tênizinho, né? Então você pode usar com sandália Você pode criar o seu estilo Mas eu amei Hoje o nosso Moda com Música É a nossa parceira Tângela Vieira E tem prêmio lá no Instagram da Tângela, gente Mas deixa eu repetir O Instagram pra vocês E o zap Corre na mulherada Vai anotar esse zap Pra você adicionar o zap E já fazer a sua pesquisa E pedir quanto custa esse, quanto custa aquele Quero vender no atacado Quero comprar no varejo O que você quiser Atacado e varejo Você vai adicionar aí 6299693 2405 Repete, Manilda Eu vou repetir, claro, gente Claro que eu vou repetir Olha só 62, tá? Adiciona aí, 62 Tá adicionando? O Péter tá adicionando 6299693 2420 Oh, meu Deus 9405 Isso mesmo, gente Esse é o WhatsApp A loja tem em Goiânia, né? Fica em Goiânia E as redes sociais Tângela Moda Cristã Tô lendo, eu já decorei tudo, né? Só fazer aquele H de apresentadora Deixa eu passar as informações Tá tudo aqui na minha cabeça, Brasil É Tângela Moda Cristã O melhor atacado do mercado Eu já digo O melhor atacado do Brasil Mas se você quer levar pra outro país Você vai levar também Tângela Moda Cristã pra outro país Tá vendo como eu decorei? Eu decorei, gente A produção me deu esse celular aqui Com medo de eu falar errado, né? Mas eu já decorei Quer ver, ó? Produção Confere aí Enquanto eu vou falar 62996 693 24 05 Fala se eu não acertei, produção A produção, ó Joia Crack Isso é bom pra memorizar, né, gente? É bom pra deixar a cabeça em dia Tângela Moda Cristã Gente, corre lá no Instagram Preciso que você corra lá Use a hashtag Adicione aí no zap De novo, irmã Quer que eu repita? Meu Deus do céu 629 9669 9332 24 05 A Yara A Yara tá dizendo assim Vã Eu tenho compromisso Olhando assim pra mim Já estou terminando, Yara Mas eu vou voltar com a mãe de todos Quero voltar com o primeiro look Mas antes eu vou pedir pro meu assessor pegar esse outro vestidinho Que é desse mesmo modelo Quero que o meu câmera mostre aqui E eu vou mostrar pra você uma outra estampa Uma estampa diferente, mas é o mesmo modelo Olha só Tem nessa estampa linda, maravilhinda Gostaram? Eu também gostei Foi essa estampa Não foi essa que eu usei não, né? Aqui, ó Tá vendo? Tem essa Imagina em você Tá? Imagina em mim Ok? Porque eu vou ali correndo Enquanto a gente vai ouvir Samuel e Josival Ô câmera Câmera Oi câmera Brasil Olha só Dá uma olhadinha Mais aqui nesse aqui, ó Ó, ó Isso Tá? Ó, tá vendo? Imagina em você Não imagina em mim não, tá? Porque eu já tô com o meu aqui, ó É a sua mesma Imagina em você Eu vou pedir pra Yara tocar uma música dos meus amigos Samuel e Josival Eu vou correndo e vou voltar com o nosso primeiro look Tá ok? Tângela Moda Cristã Um grande beijão pra vocês Som na caixa Não sai daí Se for pra sair é só pra ir lá no Instagram e voltar Correndo Arroba Tângela Moda Cristã Que eu já volto Eu vou usar o primeiro look Que eu andei Só na caixa E eu volto com a mãe de todas Vai lá, Mila Vai lá, Mila Pediu pra Deus Pediu pra Deus pra com você Ó, gente Olha aqui, olha essa renda Olha aqui, olha essa gola Olha esse detalhe Gostou? Eu também amei, gente Pra você que quer usar com o cabelo Gosta de cabelo preso Olha o charme Gente, você coloca uma... Essa blusa linda Essa blusa linda Ela é maravilhosa Essa renda é perfeita Pega uma carteira E chega linda e maravilhosa Já disse pra você, né Que nem sempre chegar chegando É você... Às vezes você chega séria E chama mais atenção, ó Dá uma afilada no nariz Uma carteira linda e maravilhosa Deixa eu pedir pro meu câmera Mostrar mais uma vez Que esse look foi o meu preferido de hoje Sempre tem o preferido de hoje, né Então esse aqui é o meu preferido de hoje Olha só Olha, gente Ela dá uma afilada na cintura, né Ó, gostei, hein Ó, lindo Gostei dessa estampa O comprimento das roupas sem comentários Tá? Então hoje, o nosso Moda com Música Eu mostrei aqui todos os meus gatos Que são os meus préf, né Estão tudo aqui, ó Agora ficou aqui os quatro Gente, olha que cenário mais lindo Com o Alandré O Clau A Laquitia Né? A Laquitia E esse daqui, ó Coisa mais linda É o Samuca Beijo pro Samuca Que faz o Degustando Bíblia Samuca, ó Beijo pra você Te amo Lembrando que semana que vem Tem inauguração da loja da minha amiga Rose Matias Lá em Boituva E eu vou fazer moda com música ao vivo Direto de lá E gente, que emoção Tô amando Tô deixando um beijo pra vocês E vou passar o nome O primeiro nome Da ganhadora Do brinde Das irmãs Que eu vou estar mandando pra vocês Depois vocês postam em fotos, tá? A gente vai entrar em contato Pra quem está deixando a hashtag Por quê? Pra que não haja fraudes Na entrega dos prêmios, ok? E a primeira O primeiro nome da ganhadora É Renata Renata, fica atenta Você que chama Renata Fica atenta Que a gente vai entrar em contato E vai mandar um brinde aí Pra você, tá? Hashtag Moda com música Lá no meu Instagram Já postei uma foto ontem, né? Da roupa Da Tângela Mas eu vou postar mais algumas fotos de hoje Eu quero com essa camisa Eu amei Quero foto com cabelo preso também Fotógrafo, tá? Com cabelo preso Com essa blusa linda e maravilhosa Só na caixa Tô indo embora Gente, eu volto a qualquer momento Vai ter rádio live essa semana Tem muita coisa Compartilha, tá? Não acredito, irmão Se não anotou ainda 629-9693-2405 Esse é o zap Da Tângela Moda Cristã Só na caixa Fica com um pouquinho de fotos aí, ó Hora que passa Por ano você vai vencer Essa roupa indeninar Vai melhorar Você vai ver Se ferirão você Hora que passa Hora que passa Hora que passa Cabe-se a ilusão que avala Hora que passa Hora que passa Por ano você vai vencer Essa roupa indeninar Milagres vão acontecer Beijo, Brasil! Eu tô indo, mas eu volto a qualquer momento Beijo, Yara Vai, Yara! Tchau! 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 Tchau!